Pô, é só pra dentro do tauba dele ali, né? O Koduravon andou ou não? Ainda não. Beleza, eu vou... Eu acho que você pode bater com o carro aí. Não, não, eu vou olhar pela janelinha aqui. Com as duas cabeças? Do lado da Sunrise e grita Sunrise, tipo esfregando o meu símbolozinho sagrado. Não se deixe esmorecer! O enganador engana a gergal e diz que você vai viver! E Lee Ward, nela. Boa. Primeiro nível. Beleza. O Sam. Essa é a minha action. Bônus action. Game world é bônus action. Bônus action. Ah, verdade. Tipo, essa é a minha bônus action. Perdão. E a minha... Minha action... Putz, mas eu não sei se eu posso... Acho que eu posso castar Guiding Bolt normal, né? Não. Não, tem que ser outro... Tem que ser uma countryp. Outra countryp, né? Eu acho que ele não pode bater com o carro, Light. Não, porque você que tá dirigindo, cara. Mas aí, ele não fala isso. Fala que precisa de um crew. Não que ele tem que estar no Helm. Não, mas no Helm, tipo, você dirige e você rola o Demon Grinder. Eu poderia dar o Harpoon nele. Isso eu poderia dar. Mas eu acho que você pode dar o Wrecking Ball também. Cara, o Wrecking Ball é quem tá com o Helm, velho. Tá aqui bem claro, ó. Helm. Drive and Demon Grinder. Steer of the Demon Grinder. Eu não entendi assim. Pra mim não precisa, não. É, eu só entendi que... É, eu tô no Helm e você tá no Wrecking Ball, entendeu? Então, beleza, eu vou lá pro Wrecking Ball e... Gira o bagulho nele, assim, ó. Puf! É um crew e Grant Halfcover. O Helm é... O Helm é quem pode dirigir. É um tipo de ação. O Chomper é outro crew. O Wrecking Ball é outro crew. São stage diferentes, é isso que eu quero dizer. Exato. Mas o Demon Grinder ele só dá no Helm, certo? Quem anda, só anda no Helm. É. Não é Helm de... É o Helmo de cabeça. É Helm de lugar onde fica o volante. Também é Helm em inglês. Eu não sabia. Às vezes é isso que tá achando de... Eu jurava que era um Helmo tipo... É, não, tá. É Helm de... Estação. Eu não sei como traduziria Helm nesse caso. Eu vou meter o Demon Grinder nele, então. Sem... Que é o que dá 40 de dano, não é? O Wrecking Ball é... É, o 8 dá 8 mais 4. Mais 9, rate 15. É. Pelo amor. O ataque mágico. O Wrecking Ball nele. Ah, primeiro eu vou usar meu... Constitution, né? Saving. Ah, boa. Ah, é. Dessa vez não foi. Não. Ah, vou lá na bolinha. Pilotinho lá. Uau. E um. Pumba nele. Você rola alguma coisa? Eu rolo? Como é que é? Um D20 mais 9. É, é um ataque. Mais 9. Desde vantagem, tá, Sam. Você tá envenenado. É um D20 puro, é isso? É um D20 mais 9. É um D20 mais 9. Rola 2 porque tá com desvantagem, pega o pior dado. Puta, né? Ahn... 3 mais 9, 12. Eu acho que não pega. Doze não pega. Cerise, você tá de pé. Pega a Hulk. Tá pronto, você ligado de vida? Boa. É, já te falo. Deixa eu te falar uma parada. Você não tá legal não, tá? Essa cabeça cresceu antes do seu lado. Seu pescoço tá doendo. Tá doendo muito. A carne em volta da cabeça, do pescoço, tá aberta, tá carne viva. Eu, é... Eu tava moscando aqui, mas cada save desse aí que você tá falhando, é... Você vai ficando pior. Você tá piorando, tá? Tá. Eu falei um, acertei um e falei outro agora. Se você quiser dar um acumulado, beleza. É que eu acertei um. Vamos fazer o seguinte. Como eu não falei antes, eu acho que isso é meio foda e eu peço desculpas. Faz conta que você falhou um e o outro você acertou. Vou deixar um de colher de chá aí. Tá com dois de exaustão, tá? Beleza. Beleza? É um D4 mais um. É... Exaustão é foda. Você joga a arma da máquina infernal e bate na criatura, mas mesmo a parada sendo sinistrona e batendo ali, ele fica, não atravessa a carapaça do bicho. Exaustão 2, né? Exaustão 2, tem que ver aí que 2 de exaustão já era bem sinistro. Não, 2 de exaustão agora é só... Não, vai entrar sinistro. Tipo, aqui é ability check. Não, isso é do 3. Não, isso é do 3. Não, é não, velho. Exaustão é bem bizarro. Não, é bizarro, mas o 2 ainda não é. Não, o segundo nível ainda é ok. Do terceiro pra baixo, que de caralha. Então, beleza. O 1 é ruim e o 3 é ruim. Como ele tá dentro do carro, é tranquilo. O segundo nível é o que tira velocidade. Cara, e eu tô ali abaixado no carro agora. Tipo, eu fiz e abaixei ali, ó. Tô com cover, né? Tá. É 3 half cover, né? Ele fala ali. O seu é half. O 3 quarters é o team. Beleza. Ele não toma dano, eu só faço o meu save. Caralho, maluco. Eu vou fazer, mané. Eu não vou tirar o pé, não. É o seguinte, boa. Você joga a bola nele, bate assim, a bola bate e meio que volta. E ele olha no teu olho, assim. Aí ele fala assim. Não tem escapatória pra você. Ou eu diria, a vocês. E você sente... Não, não, não. Você sente aquele comichão, cara. Você sente aquele comichão. Ele tá usando aquela habilidade de novo em você. Você sente aquele comichão. O que que é? Você sente seu corpo tremendo. Aquela vontade de vomitar. Save de constituição. E lá vamos nós. Quinze. Será que eu podia fazer isso de novo em você? Acho que pode. Falar nada que não pode, né? Se for, tipo... Se for, por exemplo, pós, as coisas não estacam, né? Não estaca, mas exaustão, será que pega mais um? Pergunta. O que eu quero, na real, é que você faça um D100, cara. Você está fazendo isso aí, cara. Você está fazendo isso aí. Vai aquecer a cabeça. 70. É só coisa boa, mané. Sim, eu sei. Sim, eu estou sentindo muito cansado. Quando você abre assim, você vê as coisas com um espectro meio diferente. Está tudo preto e branco. Está tudo meio esquisito. E vocês que estão em volta, vocês veem que os olhos do Bo, os quatro na real, dois da cabeça normal, dois da nova cabeça, eles estão pretos, estão negros. É, bem-vindos, sou o novo Lorde de Domínio de Ravenloft. Cara, você, olha só, você está ficando, você está virando um monstro. Você já tem um rabo, você tem uma segunda cabeça, você tem os olhos negros agora. Você tem Dark Vision 120 pés agora, tá, Bo? Eu já anoto isso aí. Deixa a gente sair daqui. Deixa você se recuperar aí. Tá, cara, e olha só, eu vou botar mais um ponto de exaustão aí para você, cara. Pode ir. Isso foi no final do seu round. Um negócio desse eu queria também, né? Eu acho que a Light caiu ou travou? Light? Não, eu só estou parada pensando com a mesma cara mesmo, cara. Eu estou processando. Com isso, é justamente a Light que estava travada. A Hope está travada, Hope. Eu só não posso fazer nada, né? Você não pode fazer nada, você pode fazer um save no final do seu round. É, o que eu vou fazer é rezar para o 19 no dado. Meu Potent não me ajuda em porcaria nenhuma. Dê-me uma dúvida. O que tira o Poisoned são os três Constitutions positivos, é isso? Estou paralisada ainda. Paralisada ainda. Fala de novo, Bo? O que tira o Poisoned é tirar três Constitutions positivos. Isso, você precisa passar isso. Para tirar o Poisoned. Isso aí, é isso aí. Beleza. Ou alguma outra coisa que possa te salvar aí, Mané. Eu sei te salvar aí, eu tenho. Só que eu estou paralisada. Eu tenho a spell. Mas eu não posso fazer nada. Caralho, meu maluco. Meu pai do céu. Vamos lá. Condravon. Ainda estou presa, mestre. Estou ligado. Condravon, é o seguinte. Sempre de Constituição, cara. Você está embaixo dele. É um fedor desgraçado. Aqui não está no teu nariz. Mas não parece que está só pelo nariz. Parece que você está comendo o fedor. Parece que está pela tua orelha. Você sente essa desgraceira. A vontade de vomitar é terrível. Save de Com? Vem para a rua, Condravon. Vem para o carro. Boa, você passa. Eu acho que não toma nada se passar. É isso aí. Não toma nada. Está tranquilo. Você resiste. Sua ação, Condravon. Minha ação. Então, vamos lá. Eu vou... Dar porrada nele. Dar dois ataques nele. E a porrada. Aqui, deixa eu ver. Espera aí. Estou considerando que estou flanqueando ele? Não. Ele está entre mim e a carroça que está dando a porrada nele? Não, não, não. Ah, eu flanqueei não. Como não? A carroça tem até stand. Está dando a porrada. Está bom. Ah, tem a bola, cara. A bola está batendo nele. É. Tá. 13 não vai pegar? Ou pega? 13 não, velho. O bicho é duro. O bicho é duro. O bicho é duro. Não pega, cara. Então, tá. Então, Condravon tenta bater nele, não tem sucesso, ele pega só e corre para a carroça. Tem alguém que ficou embaixo, no meio do caminho aí, para ser juntado ou não, né? Tem as duas do outro lado, só. Ah, tá. Mas eu vou parar do lado de cá. Ele corre para a carroça. Tá. Ou para a carroça. No final do seu round, Condravon. Não, primeiro ele te bate. Eu vou ficar... Tá, eu vou ficar dentro... Não, calma aí. Eu vou ficar dentro da área de... Não vou sair da área de... Não dá para entrar na carroça sem... Não, eu não vou entrar. Eu vou correr para a carroça. Eu não vou entrar na carroça. Tá, então, ou você vai subir no carro? Não. Tá bom. Então, beleza. Tá, vou ficar dentro da área de ameaça dele ali. Entre ele e a carroça. Tá, se você não saiu da área de efeito, ele não tem ataque de oportunidade. Isso aí. Meu caralho. No final do seu round, ele vai fazer mais uma vez o que ele fez antes. Ele quer impedir que vocês fujam. E o Zeke é o motorista. Então, Zeke, de novo você vê ele se preparando. E ele cospe aquele negócio em cima de você. Tira. Save de decks com vantagem. É, ele tem 3 quartos de cover, né? Mas dá para mandar, não dá? Só vantagem. É, não tem... 3 quartos é mais 5 em save de decks, mas isso também é equivalente a uma vantagem. Então, o mestre que escolhe. Você quer vantagem ou quer mais 5, Zeke? Você escolhe. Não, é o mestre que escolhe, Gruntai. Pela merda, eu vou falar que isso está me amando. Tá, se o mestre escolhe... Pega vantagem, pô. Eu acho que mais 5 é mais forte. Eu deixo você rolar com mais 5, cara. Eu também acho mais 5 mais forte. Não acho mais 5 de 1 é 6, cara. Não é, tá ligado? Mas é, não tem como saber. Beleza, cara. Dessa vez não tem jeito, Zeke. Da outra vez você abaixou. Dessa vez não tem jeito. A gosma ácida vem e bate em você com tudo, bicho. Tosse para sair pouco dano. Ai. O cover eu acho que tira o dano, né? Não. Nossa. Eu vou dar. Eu vou dar. Absorbe element. Absorbe element, é. Vai fazer Absorbe element? Porra. Lógico. Isso te dá resistência, né? É. Tem que ver se ácido está na lista. Mas sim, dá resistência. Eu acho que está, né? Ácido não é coisa? Tem sim, tem sim. Ah, não. Tem ali, ó. Choose one of acid, cold fire, lightning or poison. Icidu é. Tá, você vai tomar a verdade que é 21, certo? Sim. Toma 21 de dano. Tá vivo, mané. É isso que importa. Porra. Beleza. No final do turno do codravon ele faz isso, então agora é Sunrise. Sunrise, você está viva, mané. Faz alguma coisa. Pega a Hope e sobra o carro. Eu vou tentar pegar a Hope. Porque ela está paralisada. Eu vou tentar pegar a Hope. A Hope não resistiria nem mesmo travada a cair nos braços da Therese. A Hope não quer resistir a Sunrise. O que você quer fazer? Você quer botar ela dentro do carro? Quero botar ela dentro do carro. Tá, então. Se eu fosse só puxar ela, arrastar ela e tal, eu ia falar que você conseguia. Mas seu personagem não é tão forte. Esse carro é grandão. É meio desajeitado para você subir. Ainda mais carregando a Hope. Então, acho que... Athletics? Ok. Né? Não acho que é um número alvo difícil, não. Mas, ainda assim, tem a sua... Eu acho que as duas têm a mesma quantidade de força, né? Seria, tipo... Eu vou levantar eu mesma. Mas o problema é ela e colocar no carro, né? O problema é colocá-la no carro. O teste Athletics é para colocá-la no carro. Na real, a Hope tem menos um de força aqui. Você já colocou uma amiga bêbada no carro? É mais ou menos isso. Só que imagina isso com um monstro gigante atrás. Só que, porra, não é o carro. É na caçamba de um super trunk daqueles. Entendeu? Não é jogar no porta-mala de boa. Enfim, vai. É, não é no Passat, né? Me ajuda, Saldry. Me ajuda a te ajudar. Eu tô falando e tá caindo hoje. O lado positivo é que a Hope não tem armadura pesada. A Hope não carrega muita coisa. A Hope é levinha. Tranquilo. É um número alvo basicão. Se quiser fazer uma outra coisa... Ah, a sua ação vai ser essa, né? Ah, voltou. Não, voltou, voltou, voltou. 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 Eu tô sem câmera. Desliguei pra remissão. Ah, esqueci. Oh, 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 oh. 14. Boa, boa. Deu certo. Você consegue pegar a Hope e botar ela pra cima do carro. Tá. Show de bola. Uma Hope chorando ali, paralisada, porque ela não pode fazer nada, mas você carrega ela. Vamos, meu amor. Vamos para o carro. Tudo vai dar tudo certo. Zeck, é você, Zeck. Caralho, já? Já. Mano, o Quadravon não tá no carro, velho. O Quadravon não quis subir no carro, não posso fazer nada. Usa a bola aí, pô. Ah, você tá na bola. Só vai que eu corro. Cara, eu já tô deitado lá. Você me tira dali, senta ali e manda ver. Eu me coloquei no carro só pra... Só pelo desespero, né? Exato. Quer que eu bote você no carro? Tu caiu, Ana? Coloca a Ana. Acho que eu fui. Ah, eu consegui. Meu... Meu founder tá meio travado. Não sei porquê. E é mágica essa bola aí. Eu posso... Puta merda, mano. E agora? Caralho, Will. Só vai, fi. Só vai. Mano, o grupo vai matar os Zeck, se ele sair correndo sem você. Ah, eu vou correr atrás, pra ficar tranquilo. Correr atrás do cara. Ele tira um skate do nada, né, dele? É mentira, ele tira um skate. O pior é que se tem alguém que tem chance de, com um double move, chegar no carro... É... Sou eu, cara. Eu tenho 40 de speed, cara. Cara. O carro anda 100, você tá ligado. É. É, mas eu posso ir ao menos de 100. Só que acabou a nele. Mano, não dá, velho. Não dá pra ficar aqui. Desculpa, eu vou morrer. Só vai, só vai, fi. Só vai. Eu pico a mula. É porque o bolso vai fazer você voltar também, daqui a pouco, né? Eu distancio 80 feet do bicho. Você distancia 80 feet. 80 feet. 80 feet. 80 feet. Eu posso mover e atacar com o carro também? Não, porque eu teria que se trocar de action, né? Claro. Sua move é a move do carro, cara. Você pode... Mas eu não posso atacar, teoricamente, né? Eu posso. Não, você pode atacar e mover, tipo... Mas eu posso atacar com minhas coisas. A action do carro é andar com o carro. Ah, entendi. Entendi, beleza. Mas eu não poderia, tipo, atacar e depois andar com o carro. Eu vou pegar a sua action pra andar com o carro. Você pode atacar e algum outro pegar o volante aí, que daí vai ser o bicho já, né? É, então. É, cara, eu casto o Shield of Faith no... Contra a vó, com a minha bônus. É, que isso é action, o Shield of Faith, né? Não, o Shield of Faith é bônus. É bônus? Shield of Faith é bônus. É, eu casto o Shield of Faith no contra a vó, mano. Cara, o problema não é tomar dano, cara. O problema é o teste que vai fazer o teste... É, mano, mas sei lá, velho. Qualquer coisa pra ajudar, tá ligado? Eu quero fazer o problema. Sérgio, o problema é ele te dar dano. É, exatamente. Não é problema. Andei 80 reto pra frente. Vai, mais que 80. Anda 100, velho. Vai mudar de lado, cara. Quando a vó vai morrer. Mais de 120, tem que ser uns 140. Anda tudo que você pode aí dele. Quanto você vai andar, Sérgio? Eu posso andar 200, é isso? Quanto que o carro anda? O carro anda 100. Mas ele tá com o I-Core. É verdade, ele tá com o Boost. Eu ando tudo, então. Vai, bora. Você vai embora. Nem fudendo. Eu não sei o que eu quero dizer. Vai, cara. Vai embora. Decide, velho. Vai embora, vai embora. Vai embora. Andei o máximo, velho. Andei o máximo, é isso. Vem pra mim quanto que é o movimento aí. O movimento do carro é 100, mas... Não, mas e com o Demon I-Core? Com o I-Core eu não sei. Nesse link que eu mandei pro pessoal, não tem essas informações sobre o que o I-Core fez com o carro. Só é os set-blocks das Infernal War Machines aqui. Eu pego aqui. Mas eu vou procurando aqui, se quiser. A Trash Hold. Tem uma sacanagem aí com o I-Core. Aqui, ó. Ele ganha 30 feats por um minuto. 30 feats por um minuto. Eu achei ele. Beleza. Ou seja, a gente vai ficar 130 feats do bicho, né? Isso. Porque a ação do Zack é fazer o carro andar. E o carro só anda a ser 100 feats. A menos que o Gruntar considere que isso seja um dash. Que dê pra dar um dash, mas... Pelo que eu tô vendo aqui, o dirigir o carro é uma ação. Mas eu acho que ele precisaria de duas ações, né? Daí sim. É, então. Dirigir o carro é uma ação e anda 130. Eu pulo pra fora do carro e corro mais 30. Codravon, você vê o carro saindo, vazando. Seus amigos estão... Eu olho pra trás primeiro, assim. Aí deu aquele olhar no Codravon. Codravon balança que sim, velho. Eu vou. Seus amigos estão vazando, saindo. E a criatura, ela tá em cima de você, cara. Ela olha pra você e ela fala assim... Seus amigos lhe abandonaram. Eu gostaria de ter pego todos eles. Mas seu sangue terá de ser o suficiente. E aí, ele... Ele cospa em você. Save de Dex? Save de Dex. Com vantagem. Beleza. Oh, oh, oh. Olha o vinte aí. Confia, confia. Ô, louco. Beleza. Você desvia da cuspida e ele te morde duas vezes. Duas vezes? Nossa senhora. Ele morde três vezes. Nossa senhora. Primeira mordida. Olha esse bicho, mano. Você mesmo, Willian. Você tirou um oito. Quanto que teu acertar? Meu acertar... Você tá com X of Faith. É mais dois, hein? É o seu, mais dois. Mais dois? Então, dezessete. Ele erra a primeira mordida. Segunda mordida. Reag tirou um três. Ele erra a segunda mordida. E a terceira mordida. Caraca, o Chris. Tirou o set. Ele erra a terceira mordida. Condravon. Você tá modo full defesa. Você tá modo full defesa, cara. E você desvia da cuspida. Ela não pega em você. Passa reto. Você desvia da primeira, segunda, terceira mordida. Ele não consegue te acertar. Muito bem. Estamos seguindo aqui. Não acabou ainda. Pra mim, caiu o servidor do Founder. Pra vocês? Pra mim, normal. Normal? Mas o meu tá caindo direto, tá? Acho que é. Deve ser algo do... Será que há algum problema aqui, velho? Ou o roster. É o Founder virando role 20. Às vezes é a rota do servidor também. É, exato. É, boa. Vamos lá. Não acabamos. Nós estamos numa situação crítica pro nosso pequenino, boa. Tá saindo sangue. Um sangue que você não reconhece, boa. Um sangue negro, cara. Do pescoço, onde aquela cabeça nojenta, aquela parada bizarra cresceu ali do seu lado. Você sente seu corpo muito cansado. Você se sente muito doente. Você vomita. As duas cabeças vomitam. Beleza. Save de com quando você voltar. Primeira coisa. Eu posso jogar aqui e te falar? Pode. Eu acho que eu voltei. Não, não. Fala um dado aí, teu. Não, quatro. Beleza. Bota mais um de exaustão. Ganha exaustão por save? Sim. Como é que é? Ganha exaustão por falha de save, é isso? Isso, isso. Por isso que eu tinha falado, que eu tinha esquecido de te falar. E aí eu descontei uma delas, tá? Ah, entendi. Pera aí. Eu tô com quatro de exaustão. Tá com quatro de exaustão. Você sente seu corpo muito cansado, muito doente, como se você estivesse derretendo. E a palavra é exatamente essa, cara. Essa criatura, ela te afeta de uma maneira que ela mexe com as células do seu corpo. Ela mexe com a sua vitalidade. Você tá literalmente derretendo, tá? Beleza, deixa eu só botar aqui o quatro de exaustão. Suação. Cara, deixa eu só ver aqui o que que dá o quatro de exaustão pra eu saber o que eu posso fazer. É, o quatro de exaustão eu acho que é bem ruim. É hitpoint máximo. É, isso aí. Fica metade dos hitpoints máximo. A roupa ainda tá zoada? Sim, a roupa tá paralisada. Eu tô paralisada. Mas não se morta, assim. Não, Paralyzed. Não, mas é um Charmed que ele usa em você. Não sei, na real. Possessed, Frightened, eu preciso saber. Ele tá Paralyzed. Não, eu acho... Não, não. Hold Monster não é negócio. Hold Monster é dar paralisado e pronto. Ele dá Paralyzed. Paralyzed é a condition. Quando você toma metade da sua... Do seu spawn de vida... Você tá com a vida cheia, né? Tudo bem. Tá com a vida cheia. Na verdade, assim, eu baixo para a metade. Então eu tenho 85, o meu passa a ser 43. 42. Então eu vou... Eu tava com 63, eu vou pra 42. Tá bom. Bo, se você estiver pensando em usar Lesser Restoration em mim, use em você, caralho. Eu não tenho, não tenho Lesser Restoration. Eu ia usar Protection from Nível. Porque se você tivesse Charm... Não adianta. Não adianta. É só Lesser Restoration nesse caso. Pra nós dois. É. E quem tem sou eu. Cara, eu tô ruim, não tô? Você tá derretendo, cara. Você literalmente tá derretendo. Você sente seu corpo mole. Tangrando, um sangue negro. Você vomita uma parada rosa que você não sabe nem o que que é. Eu falo assim, cara. Tipo, eu meio zoado assim. Se vou... Eu... Se vou morrer, morrer, morrer... Tenho que ajudar o... Cara, eu desço do carro ando um pouquinho pra ficar em... Em 120 feet. O que você vai fazer? Eu vou descer do carro... Porque a gente tá a 130 feet do bicho, certo? Certo. Eu vou descer do carro 10 feet. Ficar a 120 dele. E vou começar... Na hora que o desespero bater... Random berries. Que a luz. Guie com o Dravon. Para a sua salvação. E vou soltar um Guiding Bolt. Daqui. Nele. Pro bicho. E mim? Não com o Dravon? Não. Pro bicho. Jogo com desvantagem. Certo? Isso. Nice. 18. 18 é bom. Sai, cara. Tipo, do que eu falo isso... Tipo, eu faço... Do peito, assim. Tipo, sai uma luz de energia radiante nele. Toma desordem radiante, seu vagabundo. E aí, tipo, a Light pode fazer um teste de contra concentração dele. Se 18 pega, né? É. Se 18 pegar. Não, não pega. Ai, 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 ai. É 19. A menos que o Gruntar seja muito legal e abate a cena do bicho. Foi mal. É 19. Mas olha só, Bruno. Aí, tipo... Assim, velho. É... Eu vou te dar um pouquinho de dano aí, tá? O carro tá em movimento e pá. Assim, eu deixo você fazer um acrobatic. Não, não, não. Eu entendi. Hã? Eu acho que você já não tava esperando, não. Porque a gente chegou... Eu não tô planejando esperar, não. Mas, cara, me dá o dano. Eu fiz. Eu pulei. Me dá o dano. Se quiser, eu faço um Dexterity com... Faz um acrobatic com desvantagem, que você tem desvantagem pra tudo. Sem problema. É absurdo. Vou querendo dar uma de herói de anime com duas cabeças. 14, 14 eu acho que tudo bem. Tá, então a cena é a seguinte. Você pula pra fora, você dá uma girada assim, cai, faz um enrolamento, usa teu Guiding Bolt. E vou usar minha Bonus Action depois pra recuar. Defina recuar. Porque eu vou... Eu fiquei a 120 feet dele. Eu vou, tipo, pra trás o máximo que eu puder da Bonus Action, que é a metade do meu movimento. Tá. Seria mais... 15 feet. 10 feet. Ficar a 130 feet dele. Tipo, onde tava o carro antes, se ele tá em movimento. Tá bom. Beleza. Show de bola. Gastei minha magia. Minha última do terceiro ciclo. Pô, Dragão, você vê um raio de luz aí, passando por você. Passa o raio de luz, bate na criatura, bicho. Mas não trapaça a carapaça dela. Tá... Tá... No final do seu round... Deixa eu ver a distância dessa merda aqui. Tem que ser mais de 120. É 120. Aham. Tá 130. Tá 130. É, o Sotão chama... Ela andaria pra trás, salvadora. Na verdade, Gruntar, eu vou... Eu andei 10. Não, tá certo. Poderia estar 130. Isso aí. Você andou 10 pra frente pra chegar a 120, deu o Gending Bolt e voltou a 10. Exato. 130. Se você tinha o comando, tá tudo. Isso. Meu Deus, essa luta, velho. Que inferno. O Gruntar, essa habilidade do Bichu, pela distância, eu continuo fazendo savings? Não é meio full? A distância do... Tem que estar num range. Não, cara. Essa parada... É full. Tá dentro de você, sabe qual é? Você tá envenenado e esse veneno tá te consumindo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mas não, porque você tá bem perto de ir embora. Eu sei, mas... É, o próximo Sotão é morte, né? Não. Depois que é morte. Boa. Eu tenho dois turnos pra... Se eu não passar nesse, eu tenho que passar no próximo. Se não, um bom empacoto. Ou eu passar no... Espero que você passe, velho. É sério, eu tô torcendo por vocês. Você não tá entendendo. Você joga esse guiding bolt nele. E a criatura, ela não tá feliz, não. Ela olha assim e ela... Entende que vocês... Ainda estão ao alcance dela. Ela anda um pouco pra frente, na direção de vocês. Ela pode andar fora do... Não pode legendar, acho que não. Pode andar na verdade. É verdade. Não tá no meu round. Ó, e a Brustar querendo roubar a vantagem. Desculpa, desculpa. Desculpa. Não, é porque eu ia fazer a parada, eu pensei no range. Aí eu falei assim, ah, mas se eu andar um pouquinho, resolve, né? Mas é o Legendary. Tá certo, tá certo. Então, perdão. Não consigo. Não consigo. Tá, se eu não consigo, então eu vou cuspir no quadravão mesmo. Quadravão, save de Dex. Conspe aí, conspe aí. Cuspe aí. É, agora sai tomar. Nossa, o quadravão... Rolou uns dados muito feio. Eu não sei. Sorte. 39 de dano, quadravão. Dano de aço. Metade, né? Metadinha. Você é urso, não é? É. Metade. Toma 19. Metadinha, metadinha. Beleza. Sou do final do round do Boa. Lights. Hopi. Os deuses do RPG. Respira. Respira. Tá tudo certo, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Volpe. Tem a intenção da cena que tá passando na minha cabeça. Foram momentos de desespero, de você ver os seus amigos derretendo na sua frente, os seus amigos sendo atacados, sendo eliminados, que você tá paralisada. De repente, você junta toda a sua energia, toda a sua força. Como é que você... O que você pensa pra sair dessa situação? Desde o começo, a Hopi tá rezando. Ela aprendeu um pouco com a Sunrise a pedir pra Yumater. Eu não sei se vocês lembram, na última vez que ela curou, ela fez uma prece baixinha. Então, ela tá esse tempo todo paralisada, rezando. O Deus quebrado, o Deus das fitas. Por favor, você protege a que eu amo, me ajuda também. Eu preciso de ajuda. Eu não quero depender dessas criaturas que eu tô pedindo ajuda. Eu não quero pedir ajuda pro meu pai. E eu preciso da ajuda de alguém que não queira tudo de mim. Por favor, me ajuda a salvar meus amigos. O boto tá destruindo, tá derretendo. E ela tá desesperada, porque ela vê tudo acontecendo. Ela vê a Sunrise pegando ela no colo e colocando no carro. E tudo que ela pode fazer é chorar. Ela não pode fazer nada. Então, era um desespero tão grande que tudo que ela conseguia fazer era rezar. E quando você tá rezando, você sente como se fosse um toque no seu braço. Você sente como se alguma coisa tivesse sido amarrada no seu braço. Quando ela se mexe, ela meio que cai de joelhos. Mas ela logo se levanta procurando o Bo. Ela olha pra Sunrise, ela vê que a Sunrise tá de pé. Isso meio que já dá aquela acalmada. Ela tá se debulhando em lágrimas e ela começa a procurar o Bo. Porque ela se dá conta que o Bo pulou do carro. Ela tá xingando todo mundo nesse momento. Tá dirigindo, não pode fazer nada. Eu acho que é mais ou menos você. Porque é tudo meio junto, né? Então, tipo, os rounds são... Tipo, eu tenho que se acordar e me ver pulando. É, aí ela, filha da puta, puta, que desgraça. E o Bo lá embaixo e o Zach dirigindo. E só vai sair nós três. A Hope tá desesperada. Bo sendo Bo, né? E o pior, gente. A Light tem histórico de não passar um save de Paralyzed. Ficar um minuto paralisado e ver aliado morrer na frente dela. Não seria a primeira vez. Então, eu tava desesperada como Light. Não como Hope. Vamos lá, Hope. É o seguinte. No final do seu round. Rodravon. Você escuta o seguinte na sua mente. Seus amigos te abandonaram. Mas você não sairá daqui. Você é meu. Save the Wisdom, Rodravon. Ah, tinha que ter, né? Tinha que ter o Save the Wisdom. Wisdom, não, mano. Tinha que ter. É agora, galera. É agora. Vai. Levanta a mão aí. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Cadê as mãozinhas no chat aí pra dar um... Vai, Will. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Foi. Achou. Achou. Você escuta isso. E você escuta a risada da criatura. E seu corpo tá paralisado com o Dragão. Aí é difícil. E agora é você, Rodravon. Já sai. Já sai direto. Foda-se. Dá um soco na cara dela. No final do seu round você pode fazer o Save de novo. É, eu só posso fazer o Save. Não posso fazer nada. Tô paralisado. Tá paralisado. Foda que é o Wisdom ainda, né? É. Então, vou fazer o Save de novo, então. Confio, eu confio. Vai dar bom agora. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Quase do mundo. Quase do mundo. Beleza. Passa o seu round. Sunrise. Quanto que a gente tá longe do bicho? Vocês estão a 130 pés do bicho? Imaginem a parada em movimento, tá, galera? Ele pode brecar. Pode, mas ele não brecou. Falou que ia continuar. Com 130 eu já não consigo acertar ele. Mas ele vai pro lado do carro também. Não, não. Em todo mundo. Não, 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 não. Eu vou pro lado do carro. Não faz só o Zeck e a Hope sobrevivessem de novo. De novo, não, velho. Vai sair eu e ela. Seria engraçado, gente. Não. Se sair só a Hope e o Zeck, eles se jogam no Rio Sticks na próxima curva. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Já não é pra ser, tá ligado? Entendeu. Se sobrar só o Zeck e a Hope, a gente se joga no Rio Sticks na próxima curva. Bem, a Hope se joga, eu não sei o Zeck. Eu vou guardar a minha ação. Se ele chegar muito próximo do carro, eu ataco ele. É isso, eu jogo magia nele. Se ele tiver a menos de, sei lá, 60 pits, tá? Essa minha vai ser minha ação. Vou guardar pra isso. Se tiver menos 60 pits, eu ataco ele. Agora não tem nada que eu posso fazer. Ela não conseguiria puxar o Go pra dentro do carro? O carro tá em movimento. A não ser que você pare na frente e ela puxa. Mas ela tem que dar o read assim. Ela já deu o read de outro jeito. É. Mas o Bo é mais fácil o Go pular pra dentro do carro com o Dex dele do que eu tentar ajudar. Não sei, viu? Porque com... Ah, é verdade. Você tá com negativo. Ai, Jesus. Ele tá com metade do movimento e tá com a... Eu posso... Se você sericular o carro, eu subo normal. Eu não preciso nem de nada. Eu uso meu movimento pra subir. É... Uma coisa, mestre. Depois que o Bo pulou, a Hope pediria pro Zeke parar o carro. É, não. O Zeke vai tá pensando bastante nisso também. Porque um bicho dá pra deixar pra trás. Dois não, velho. O Zeke viu que o bicho não... Um dá pra deixar pra trás, dois não. Foda. Se eu parar o carro, eu gasto minha ação, né? Ou não? Ah, não sei mexer nesse carro aí, ó. Eu vou manter o meu read de outro. Só me fala o que você quer fazer. Não, cara. É sua ação. Tipo, parar... Mexer no carro é sua ação, cara. Isso. Se você não faz nada, tipo, sei lá. Eu vou bater com a bola. Tipo, daí você não anda. Então, se o carro parar... Entende-se que o carro para automáticamente. É que dirigir. Chegar a estação pra dirigir. O carro gasta a ação. Então, parar não gasta. Gasta. Porque você tem que... É uma ação de... De dirigir. De dirigir. Eu vou fazer... Meio que no RP, mas é um pouco meta, assim. O Zeke, ele continua dirigindo por mais 20 pés. E daí ele para o carro. Porque é o tempo dele perceber que o povo pulou. E daí ele fica a 150 do bicho. Vai parar a 150 do bicho, é isso? É. Beleza. Posso passar o round? Ai, meu caralho, viu? O fato é que eu já gastei minha ação. Eu não quero sair do carro, velho. É isso. Desculpa. Fica quieto, hein? Beleza. É o bicho. O bicho. Você está a 150 dele. Que merda. Tá, ele vai. Andar um pouquinho pra frente. Vou ter que reposicionar todo mundo aqui, mano. A gente está reto pra lá, né? O Codravon fez o save, fez o save, né? No final do round. Mano, é que pra ele sair, ele tem que tirar 20, velho. É muito difícil. É. É isso. Bo, quando a gente anda com o carro, a roupa grita pra você. Chegue o mais perto da gente que você puder. Ele anda um pouquinho. É. E ele vai lanchar o Codravon aqui. Vai lanchar o Codravon é foda. Vai lanchar o Codravon. Ele começa cuspindo aquele ácido. Codravon, você está paralisado. Seu corpo não reage. Você não pode se defender. Mas ainda assim, o terror de ver a criatura na sua frente, abrindo aquela boca e aquela gosma pingando aqui assim. Ele cospe aquilo e pega em cheio em você, cara. Você, de novo, não consegue se mexer. Mas você sente. Você sente o desespero e a dor daquele ácido queimando seu corpo, queimando seu braço, sua perna, seu rosto, seus olhos que estão abertos. E você não consegue nem fechar o olho instintivamente pra poder proteger os seus olhos. Pelo menos o rei já não acaba incapacitado. Ele vai te morder três vezes. Faz, faz diferença. Eu só tenho vantagem. Mas ele tem vantagem, né? Mas se acertar é critical hit. É. É. É 17 o teu assino, não é? Ele tem vantagem. Isso é acertar, é critical hit. É, 17. Ele... Vou ver a vantagem. Que pariu, inacreditável, velho. Ele errou a primeira mordida. A segunda mordida... Rapidinho, mestre. Oi. Você considera que eu tô vendo a criatura? Fala de novo. Você considera que eu tô vendo a criatura? Vocês estão vendo a criatura. Vocês não estão muito longe, não. Tá? 30 metros, 40 metros. Então... O segundo dado, você já rolou? Já rolei. Foi um 11. Tá. Então deixa pro terceiro. Mas o terceiro ele vai tirar 9, tá? O terceiro ele vai tirar 9? Vai. E se o cara tem vantagem, Hope? Como é que fica esses dados aí? Corta, eu troco o dado. Tá bom. Então ele acerta um ataque só, tá, Codragon? É que nem o Lucky. Pô, eu tô com o pior. Ele acerta um ataque só, então, tá? 4d8, deixa eu rolar aqui. You replace any attack roll, saving throw or ability shack. Meu Deus, cara. Como tira 10 em 4d8? É... Você toma mais 5 de dano, Codragon. Ah, não. Foi crítico. Peraí, peraí. Tá bom, já. 10, tá bom. Agora foi. É, então foi 34 de dano. Você toma 17, Codragon. Fechou. Isso foi o round dele. Meia vida. A gente segue. E é agora o... Boa. Boa! Calma aí, maluco. Tese. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar um drama nisso aqui, porque eu sei que tá sinistro. Tá sinistro. Pô. Pode nem perceber. Seu corpo está se desfazendo. A sua segunda cabeça, que cresceu toda animada, ela agora tá murchando junto com o resto do seu corpo. Ela tá meio caída, assim, como se ela estivesse também morrendo. Você sente muito, muito fraco. Sua perna tá bambiando, você tá derretendo. Save de com aí. Eu sou a mosca do filme A Mosca. Saca do filme A Mosca vai derretendo. Opa, peraí. Save de com. É com desvantagem, né? Se eu não me engano. Uhum. Pela exaustão, né? Pior aqui, ó. 17. É bom. É 20, gente. Você, bô. Não adianta. Você tá derretendo, cara. Suas pernas estão moles. Ai, meu pau. Você não consegue mais se mexer. Seu corpo não te responde mais. Eu deito ali. Você ainda tem ação, na real. Você só tá com o movimento zero, tá? Minha ação. Não consegue se curar? Não adianta. Isso não é cura. Vai dar na mesma. Dá mais um laser no bicho. Ele tá mais perto, né? Não, não adianta. Tem que estar 120. Ele não tá... Ele andou pra frente. Ele andou na nossa direção. Ele tá 120? Ele tá 120. De mim, não. Aham. Então eu vou... Caralho, pô, não para, velho. Tô aqui. Vou fazer o quê? Vou meter um guide em boa. Na real, tá 110 de você. Eu levanto a mão. Tipo, cara, meio no chão, assim. Me permita... Último respiro! Tem. Plantam Paris! E vou dar a minha mão e sair o raio de energia. O que é isso aí? É o guiding bolt de primeiro nível. Beleza. Com desvantagem. Roda aí. Puta merda, velho. Não pega a boa. E eu caio. Ali, tipo, zero hit points. Não, não fica com zero hit points, não. Velocidade zero. Zero hit points, não. Zero velocidade zero, isso. Zero speed. Deixa eu botar aqui mesmo. Zero speed points. Ai. Beleza. Tranquilo. Próximo é a Rupi. Vai, Rupi. Levante a Tianda, mãe. Cara, ele tá a 30 da gente. Eu vou chegar do lado dele e a gente vai tomar. Ele tá a 20. Eu tô a 20 de vocês e 110 do bicho. Tá, eu corro pro... Eu desço do carro, corro pro lado do Bo, encosto dele. Toma, meu filho. Pelo amor de Deus. Laser Restoration. Tira esse veneno que não te pertence. Desgrama. Tira o veneno, vai. Eu tenho que jogar alguma coisa? Não, o veneno acaba. Tá, blau. Acabou. Você não está mais envenenado. Uf. Se era o veneno que causava as porra toda, some tudo. Tá exaustão, né? É, total exaustão. Não, depende. Eu não sei como é que funciona. Eu não sei se... Já que era o veneno que estava dando ponto de exaustão... Tem que ver se o Laser Restoration, ele restaura exaustão. Não, Laser Restoration não restaura. É greater. Mas se for parte do veneno, restaura. Mas se for parte do veneno, restaura. Entendeu? Eu encosto em você. Eu consigo pegar o Bo, mestre? Eu tenho mais 10, eu volto 5. Ela pode arrastar. Eu vou ter sido carregar os dois, tá ligado? Calma aí, vamos lá. É o seguinte... Se você tem mais 10, você pode me arrastar 10 para trás. É o seguinte... Boa! Você... Já estava tendo umas visões, cara. Umas visões esquisitas. Passam os flashes, assim, do rio Estígis. É o primeiro flash que você vê. Depois, você vê um flash de um lugar esquisito, bidarro. Totalmente alienígena a qualquer noção de local e espaço que você já viu. Com criaturas horrendas, cheias de garras, chifres, dentes e tudo mais. Você estava tendo uns flashes, assim. Seu corpo estava se transformando em algo diferente. E você já estava no chão, sem conseguir se mexer, tendo essas visões. Quando você sente a presença da Hope. E ela toca em você. Você sente a magia curativa dela passando pelo seu corpo. E, de repente, você não sente mais aquele mal-estar. Aquele veneno parece que foi expurgado do seu corpo. O Taralive está caindo, viu? E, lentamente, você vai recuperando a sua força, a sua energia e a sua disposição. Agora eu entendo, Hope, seu nome. Peraí, peraí, boa. O Bruntar está travando. Ah, a live caiu, eu acho. É a Twitch, mas... Não, você estava travando... Não, eu estava travando também? É a sua internet. É a sua internet. Deu para entender o que você falou. A gente só perdeu... É só ali no finalzinho que você parou. Eu acho que é a live que perdeu, só. É, a live que não deve ter entendido, mas para a gente estava dando para ouvir, mesmo travadinho. Agora voltou. É minha internet, então. Ou não? Está dando pico. É? A internet está dando pico. Sua imagem no Skype está um cadinho borrada. Aqui está normal. Ah, pode ser a minha também, né? Porque minha internet é uma delícia. Aqui está normal agora, Bruntar. Mas para mim está todo mundo normal, só o Bruntar que está com uns framezinhos. Uns framezinhos. Mas aí pode ser a câmera do Skype também. Ah. Sim. O veneno que estava correndo no seu corpo, Bor, no seu sangue, te transformando em algo além da sua compreensão, ele foi expurgado. Você não se sente mais exausto. Sua força vai voltando, tá? Sim. E só para deixar claro para a galera, o Last Restoration não tira a exaustão, mas é a habilidade da criatura. Quando o veneno sai, a exaustão sai também. Aí a gente explica em termos de balanceamento. Exaust é uma coisa muito filha da porta. Nenhuma criatura dá exaust além do Cibrex. E ele é condicionado no veneno justamente por ter spells que tirem veneno mais fácil do que tira exaustão. Muito bem. Aí você valoriza o seu remove poison, coisas que você achou de odysse do mundo, né? Vai ter o roleplay agora, ô vô. Tá. Cara, tipo, eu vejo assim, tipo... Estava criando uma criatura do abismo, né? Cara, eu vejo a Hope. Falo, Hope! Eu tentei salvar sua alma e não consegui. Mas você salvou a minha. Cara, e beijo a mão dela. A Rolf dá um sorrisinho pegando o Boa no colo e anda os 10 feet que ela pode ir para trás. E ela olha para a cara dele. Quando eu te falar para correr, corre! Você andou 10 feet para trás, né? Eu andei 10 feet para trás, era o que dava. Então você está a 120 de mim. E no final do seu round, ele cospe nas suas costas. Mas eu estou na frente dela. Não está, não. Eu te tirei de costas. Ah, droga. No final do seu round, ele cospe em você, Hope. E você escuta ele falando. Não! Não! Ele era meu! Save de Dex, Hope. Save de Dex. Na pior das hipóteses, Absorb Elements sai para isso. Absorb Elements sai para isso. Eu tenho isso, né? Pelo amor de Deus. Tenho, porque eu tenho nível de Wizard. Com certeza eu tenho isso daqui. 29 de dano. Cast. Só para consumir o spell slot. Fica aí. Eu tomo 14. Beleza. Isso foi no final do seu round. Kodravon! Kodravon, sua situação é terrível. Você ainda está vivo, cara. Mas até quando? Você está paralisado. Você não consegue se defender. Não consegue fazer nada. Você só consegue juntar a sua força e a sua energia para tentar se libertar da vontade, da força da criatura. Não vai aí. Save de Wisdom. Mano, paralisia é muito fodido, né? Kodravon. Kodravon. Poucas vezes na sua vida você não conseguiu fazer com que o seu corpo te obedecesse. Você não conseguiu fazer o seu inimigo chorar, sentir a sua força, a sua vontade. Dessa vez seu corpo está falhando. E a criatura te mantém presa, te mantém paralisada. Sunrise. Ah, nossa, você está amassado. Perdão, eu acho que eu estava fazendo barulho. A gente está a 130 dele? A gente está a 150. Eu e você estamos a 150. Não, ele andou a 20. Não, 130. Ele andou a 20 só. Ele só anda a 20. Eu consigo de alguma forma... Eu vou tentar ajudar a Roup e o Boa a subir. Tipo, vou tentar puxar eles, sabe? Tipo, fazer uma espécie para puxar eles. Tá. Quando eles se aproximam... Estão a 10 pés do carro. Isso. Mas você vai sair do carro ou você vai ficar... Eu vou sair, eu tenho 30 de movimento. Eu consigo. Mas você não vai conseguir arrastar os dois, tá, Ana? Eu passo o Boa para ela. Tá, então vamos fazer assim. Eu não queria descer do carro, mas... Vocês podem dar um read action quando o Zack dá a ré, pega e você puxa. É, só que se eu ficar no carro só, eu não consigo fazer nada, porque ele está a 130 de mim, entendeu? Daí eu meio que... Ah! Se você desce um read... Eu dou uma ré de 10 pés e depois eu dou o resto, entendeu? E aí você pega eles. Tá, beleza. Então eu vou dar o read para a hora que o Zack dá a ré, eu pego os dois. Puxo, tipo, dou a mão para puxar eles. Tá bom. Vou pegar aquele que eu consegui. Tá bom. Beleza. Estou de bola. Ah, é você mesmo, Zack. Eu vou acordar e eles se agarram na corda. Você puxa eles com a corda. Isso aí é arrastado, né? É oi. Zack puxa a alavanca da ré, dá 10 pés de ré e ativa o read action da Sunrise. Eu posso fazer só uma coisinha, Gontar? Fala comigo. Eu vou mandar o Veridia. Para ele atrapalhar o bicho. Se o Veridia morrer e o bicho atacar o Veridia... Tudo bem, eu trago ele de volta. Eu vou falar assim, Veridia... Caralho, é verdade. Eu tenho uma coisa para você. Seja o mais chato que você conseguir. Vai! É o seu momento. O grupo precisa de você, Veridia. Está me mandando para a morte, né? Mas se é chato, eu sei. Eu trago você de volta do jeito que você quiser. Se é chato, eu sei. Ele vai. É isso. Você tem protection from nível, Ana? Eu não tenho nenhuma magia agora. Por lo que são duas spells, cara. Usou duas spells, acabou. Na real são três no nível dela, não? Não é onze, né? É nível onze. O próximo é três. Muito bem. Está ready, action da Ana. Vamos lá. Zeke, você vai dar ré, não é isso? Quanto você vai voltar, Zeke? Dez. Só dez pés. É para puxar a gente. Só para puxar vocês. É a de vocês que a gente estava e depois eu vou para frente o resto. E a Sunrise vai puxar os dois, é isso? Para dentro do carro. É, é, é. Se você é a Sunrise puxar. Sunrise, vai ter que fazer um exercício aí. A gente faz, a gente faz. Então vamos lá. Rola um Atlético isso aí para levantar a galera. Sunrise, faz tudo o que você tiver para poder. A parada é diferente agora. Pelo que eu estou entendendo, vocês estão fazendo tudo meio que num movimento só, né? Então... É tipo assim, uã, uã, deixa a galera... Aí pega e eu estou acelerando de novo. Vai ter que ser, né? Rola um bom Atlético isso aí. Você nunca saiu pendurado num golzinho? Esse sorriso diz que sim para mim, ó. Esse sorriso diz que já saiu pendurado num golzinho. Rola. Ai, que medo, mano. Ai, meu computador não está carregando. Carrega. Ai, Jesus. Eu vou até fechar meu olho. Vai, Ana, eu confio. Ai, o que eu acho? Eu acho que a Ana tem inspiração agora, né? Isso aí. Foi mandar o Veridian, né? Isso foi muito bom, gente. É, foi calma. Mandar o Veridian ser chato. Foi incrível. Chat, o que vocês acham, chat? Sunrise. A Simbito falou que o Veridian nasceu para esse momento. Esse é o momento do Veridian. Sunrise. Você tenta puxar os dois, mas não dá, cara. O Zack não parou direito, está meio longe. Você tenta puxar os dois. O Boa é levinho, mas ele está meio esquisito. Está meio mole ainda. A roupa não supiu. Não rolou, não. Ok, ok. Zack, você vai fazer o quê, cara? Você dá essa ré. Você está pronto para partir. A Sunrise tenta puxar os dois. Ela não consegue. Eu não sei. Eu não posso largar e fazer uma ação, porque eu já comecei a andar com o carro. Júlio. Vai ficar aí ou vai andar para frente? A gente está a 130 agora dele, né? É. O Zack, ele puxa o... Na real, na real, vocês estão a 125 dele. Você quer andar um pouco mais para trás. Ficar cinco pés dos dois para poder... Mas ele movimenta. Fica esperto. Não, eu vou... Você tem que andar mais. Anda, porque nós dois somos que menos cá. Depois a gente dá um jeito de pegar eles. A gente não pode pegar dano agora. A gente cai. Eu vou dar um cavalo de pau e parar a 20 pés do... É, né? 20 pés da roupa e do... Do Bo. Beleza. Você vai manobrando o carro para tentar ficar longe do alcance da criatura. Você se afasta. Eu quero ficar 150 dele, né? Então, 25. Tá. É 20. É ele agora. O que importa é que nessa distância eu e o Bo a gente... Caralho, eu não consigo matar o Codravon, maluco. O maluco é resistente, mas acho que agora ele vai. Vamos lá, Codravon. Você toma o dano da Cusparada. Eu acho que não vai não, hein? Tudo bem. Até quanto zia dá dano da Cusparada? É, 17 de dano. Dá Cusparada. Vai danar. Agora, as mordidas. O Veridion vai dar desvantagem no primeiro ataque. Pode ser? Fechou. Ok. Então, esse primeiro ataque, ao invés de rolar com vantagem, vai rolar um ataque normal. Porque ele tem vantagem que o Codravon tá paralisado. Perfeito. 15, ele acerta. O Frost tirou um 15, ele acertou. Já vou rolar logo o dano. Peraí, Codravon. Isso. É, agora... É crítico, né, velho? É crítico, é crítico. Ah, é verdade. É porque é crítico. Acertou, é crítico. Você toma 23? 23. É, não caiu ainda. Não caiu? Segundo ataque. Ele atacou. Tô com 1 de vida. Agora caiu, você acertando. Segundo ataque. Não ainda. Dark Hunter tirou 5. Ah, não foi o Orc que não deixou cair? Você literalmente ficou com 1 de vida. Nice. Dark Hunter tirou 5, se avantar 1. Dragão de pijama tirou 20. Vai ser crítico de qualquer maneira. Você cai, tá, Codravon? Aí o teu negócio de Orc te deixa de volta, né? É. E aí ele vai pro terceiro ataque. É agora. Rafael roubou 11 e 11 é suficiente pra te acertar. Não, meu Deus. Olha, que filho da puta. Chão, Codravon? Aí é chão. Beleza. Ele cospe em cima de você. Você tá derretendo com aquele ácido e ele vai te devorando. Cada mordida que ele dá, arranca um pedaço, cara, de você, que já tá meio derretido por conta do ácido. E você cai no chão e ele anda um pouquinho pra frente. Ele anda 20 pra frente, tá, galera? Então ele tava a 120. Ele tava a 120 do Boa, era isso? Do Boa e da Rope? Era, certinho. 120 certinho da Rope e do Boa. Então ele tá a 100 agora. da Rope e do Boa e a 130 do Zach. Beleza. Boa, é você. Boa. Tirando a cabeça extra que você tem agora. Ah, a cabeça ficou? A cabeça ficou, malandro. A cabeça não sai, não. O Rope, como você tá de vida? A Dark Vision ficou também, tá? Eu tenho 20 de vida, tá? De boas. Eu tô com resistência ácido. Só vai. Tá. Tô pensando se eu ajudo, tento um guiding no... Cara, no máximo me dá um healing, me dá um Cure Wounds e corre. Tá, eu vou fazer isso. No próximo turno eu chego no carro e a gente vai embora. Joga aí... Um deu oito mais um. Bender Berries! Rola pra mim aí, Boa, que eu tô tirando a maquiagem aqui porque tá machucando. Tá de rosca. Foi aí? Boa, nice. Oito. Boa. Bender Berries, ela salvou minha vida. Dê a ela. A cura das feridas. E vou, cara, vou usar o resto, tipo, isso foi minha action, vou usar minha move e minha bônus pra subir no carro. Tivando 50 feet. Beleza, você consegue subir. Show de bola. Mais alguma coisa, Boa? Não. E, cara, caiu lá no carro. No final do seu round, ele cospe na roupa. Mano, come o contravão, desgraçado. O que é? Caralho, você tá querendo ofender. Mas já tá no chão na frente dele, velho. Mano, eu tô morto ainda, cara. 16, mestre. 16? Eu ainda tô com resistência. 16 não passa. Tranquilo, eu ainda tô com resistência porque ainda não entrou o meu turno. Preciso nem gastar outro Spice Watch. Gente, se eu cair, meu notebook parou de carregar, mas eu tô voltando. Você toma... 18. 18 de dano. Safe. Tô com 10 de vida ainda. Vivaça. Safe. Tá tranquilo. 10 de vida tá nova. É você que age agora, Hope. Double move. Entra no carro. Vai correr. Beleza. E grito pro... E grito pro Zack. Vai! Chorando, mas ela grita pro Zack ir embora. Codravon. Sangra. Burn, motherfucker. Cara, deixar alguém pra trás, pra Hope e pro Zack é muito pesado. Nossa, que horror, velho. É muito pesado pra gente, velho. Deixa eu rolar o death save aqui. O Zack queria ficar pra trás, mano. Ele queria muito ficar pra trás. C.A. O que rola aqui direto? Toma o primeiro. É, rolou aí, moço. Uma falhas. Ah, rolou? Ah, tá. Beleza. Então, uma falha. Sunrise. Mutado. Eu tô nervosa. A Hope tá aqui. O bot tá muito... Não conseguiu ainda, né? Conseguiu. Não, tá. Todo mundo já tá no carro. Todo mundo tá no carro. Só não tá o Codravon, porque... Vaza, vaza. É, vaza aí. A Sunrise, ela tá rezando pra que o Mater tire o sofrimento do Codravon. Pra que ele, ele... Naquele momento, eu falo assim, Codravon, aceite. Aceite o Mater e seu sofrimento será recompensado, amigo. Eu vou ter as minhas virgens. Você... Que religião do Codravon é essa? Você vai ter... Eu falo assim... Você vai ter... A minha certeza. De que cada soco que eu der em alguém... Vai ser por você. A Hope não falou isso, que não pode nem falar. É. Eu tô com Morton. É. Eu vou poder play da... Da alma, só. Mais alguma coisa, Sunrise? E... E é isso. É isso que eu posso fazer. Deque. O que eu posso falar? Eu olho o Sunrise rezando pelo Codravon. Eu olho o corpo dele caído no chão. O bicho olhando pra gente. Claramente não interessado em comer ele. Até a gente sair do range completamente. O Zeke, ele fecha o rosto assim. Evita olhar pra não ficar pensando muito. Lembra dos amigos dele que caíram na batalha anterior. No outro TPK. É, então. Só vem a imagem do... Do Elaya na cabeça dele. Não superei o Elaya. Ele dá um grito de ódio e acelera o carro. 130fts pro lado que o Codravon não está. Você... Afasta o carro. E claramente vocês têm velocidade... Pra... Sair do alcance dele, né? Sair do alcance da criatura. Mas... Essa criatura... De alguma forma... Ela mexe com vocês. E vocês continuam a escutar... Ele na mente de vocês. Vocês escutam assim... Que péssimos amigos... Nossa, que otário, velho. Deixaram o seu companheiro para trás. Mas eu farei um favor pra vocês. E vocês começam a ver... Como se... Na mente de vocês... Como se vocês... É... Estivessem vendo... A visão da criatura. E ela... Que estava perseguindo vocês... Ela volta. E ela... Começa a passar por cima do Codravon. E aí... Vocês veem a baba... Pingando... Caindo em cima do corpo do Codravon. Derretendo a carne dele. E a criatura... Abaixa. E vocês... Vem... Vocês quase que sentem... No corpo de vocês... O Codravon sendo devorado... Pelo monstro. E a última coisa que vocês... Tenho na mente de vocês... É a risada... Diabólica da criatura. E é aí que a gente vai encerrar... O nosso jogo hoje. Tomar no cu, velho. Que odio. Oh! Foi intenção... Dá uns 5 minutos de silêncio aí. Mano, a Sorvice quer pular desse negócio... E dá na cara desse bicho. Ai, meu Deus! Não... Não vai... Caralho. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu estava mutado... Porque eu vim tentando. Nossa, cara... Que ódio, velho. Foi mal, velho. Acontece, velho. Pelo menos disse que o Elia veio buscar ele. A gente faz uma cena bonita no próximo episódio. Tipo, ele vai virar o Ivo Kodravon. Vai... Rise, Demon. Demon Kodravon. Ai, meu Deus. Depende. Se ele realmente for pro inferno... É a Virginia que vai buscar ele. Se ele for pro Silverlight. Ele fica no... Acho que... É que eu não sei... Tipo, assim... Qual é a habilidade da criatura? Que ele morreu, morreu, né? Daí eu não lembro se a alma fica no inferno... Ou se a alma vai pro... Não, ela fica. Eu acho que fica porque você morreu aqui. Na real, não sei, velho. No momento, eu não tô conseguindo pensar em Lori, não. Eu tomei a balada pra não dizer muito. Ai, meu Deus, velho. Porque, de certa forma, foi uma decisão minha e do Tim, sabe? De novo? De novo! Não, na última vez não foi. Na última vez... Na outra foi muito mais a boca. Não tinha como... O Tim sobreviveu, você nem sabia da última vez. Não é que eu tinha... É, da última vez eu não sabia. Não, mas eu falo assim... Na última, eu mandei você sair. Tipo, eu falei, cara, corre... Sim! Na última foi o céu que me salvou. Mas, tipo... No sentido de... Dessa vez foi uma decisão nossa. Os dois que saíram vivos a última vez, sabe? Sim. E aí... Porra, velho. Mas eu acho que não tem... Tipo, com o CBX solto... O tamanho, a força desse bicho... Não tem como todo mundo sair vivo dali. A gente já tinha gastado muito recurso. Já... Se eu tivesse espanhol slot... Se eu não tivesse gastado aqueles... É uma batalha à esquerda da outra. Se eu não tivesse... Na real, se eu tivesse tomado esse charme ali ao quantificar, eu teria saído. É. É, se eu não tivesse... Ou se você tivesse entrado no carro, tava safe também. É. Se eu não tivesse gastado aqueles charme monster no começo, eu teria muito mais slot. Aqueles charme monster do começo fuderam tudo, velho. Eu teria muitos slot. Assim... Eu joguei o máximo que eu pude pra matar vocês, tá? Não. Joguei na maldade. Então, assim... A galera fala que eu vi alguém escrevendo que você deu mole nos DCs. Eu não vi isso, não. É... Me mandaram no privado. A CD de spell da criatura era 21 e não 20. E a gente tava passando... Ah, tá. Eu tô ligado. O lance é que é o seguinte... A spell dele era 21. E todas as outras habilidades, 20. Eu deixei 20 com a spell também, porque senão eu tinha matado todo mundo. Tinha, tinha, tinha. Outra pessoa passou no save com 20 também e tal. Sim, eu... Eu nerfei o spell DC dele pra 20. Se eu não me engano... Mas foi intencional. Se eu não me engano, os três saves de int foram 20. Eu acho que o meu e o do team, os três saves de int foram 20, 20, 20. Foi. Se fosse 21, a gente tomava o Feeble Mind e acabou. Eu não li a ficha do Cibre X. O lance é que, assim... Não, não. É porque me mandaram no privado. Vocês foram muito bem nos saves. Porque não pegou nenhum Feeble Mind lá. Se pega aquela spell, acabou o personagem. Pelo menos por um tempo, sei lá. Acabou no combate. Aquela spell é muito, filha da puta. Vocês deram muita sorte ali que o Sambe mais um round e virava um monstro. É. Quando morre de exaustão, você se transforma numa criatura do abismo. Então, era mais um roundzinho. Mas, fora isso, eu joguei na maldade, cara. Tipo assim, acabou a concentração do Road Monster na Rope, eu mandei no quadraval. E eu só não mandei de novo porque era 90 pés. Porque vocês estavam um pouquinho fora do alcance. Senão, eu ia mandar outro Road Monster no Zack pra não dirigir o carro. Nossa. Zé que ficou com quatro pão de vida, era pra ter caído também. Aí, quem ia dirigir o carro? Eu. Eu sei dirigir. Justo, mas você tava morrendo, porra. Mas o Boa tava morrendo. É, mas o Boa tava morrendo. Não, mas eu tava morrendo depois, né. Tipo, eu picaria a mula ali. Se o Zé que caísse, não ia ter jeito. Eu poderia até morrer mais pra frente lá. Não, mas a gente gastou literalmente. Eu não tinha nada, velho. Eu não tinha nada. Eu ainda tinha slot, mas porque eu fiquei muito tempo paralisado. Eu não podia fazer nada. Eu sabia que o combate era muito mortal. Eu tava com muito medo. É... Podia, muito bem. Tava morrendo todo mundo, cara. Podia ter um iPad. Podia ter um iPad. Tinha algumas situações que teria um iPad. Não o iPod por causa do CD em vez de 21 ser 20. Porque a gente tirou muito 20. Tirar? Aham. A gente tirou muito 20 pra passar. Eu só saí do Gold Monster com 20. Eu não saí com 21. Eu saí com 20. E a gente tava com muito medo pela exposição da criatura. Talvez se ele tivesse ficado e desse porrada, pode ser que a gente tivesse derrubado ele. Talvez. Porque ele não tava full. Ele não tava full, entendeu? Mas era um risco muito grande. Mas a gente também tava mal, cagado da outra face, tá ligado? Mas foi o que eu falei. Se eu tivesse slot de nível maior, eu teria falado luta. Porque eu curava. Só que como eu só tinha slot de terceiro nível pra baixo, eu tava com muito medo porque eu não curo tanto. É, eu tinha cura. Mas mesmo assim, tipo, o Zeke já tava muito zoado. É, o Zeke tava zoado. Tava todo mundo muito mal. O Zeke já tinha usado. Eu não tinha spell slot, eu tô com 5 de vida. Ah. Eu tinha usado meus dois, Arcane Archer. Eu tinha usado... Nossa, quase todos os meus spells. Todos os meus healing lights eu usei na sessão passada também. Sim. É. A gente não tava em condição de lutar nem um pouco. Só que fugir também foi muito difícil. Ah. Só que fugir o Gruntar. É, e fugir agora, não perder o Quadravon pra eles, pelo menos pra Sunrise vai ser um negócio muito difícil de lidar agora, sabe? Tipo, isso não vai mudar eles muito, assim. Sessão que vem provavelmente é só a RP da perda do Quadravon. Conhecendo esse time. Com certeza. A gente chorando a sessão inteira. Esse é o season final. Tipo, ele antecipou o season final aí. Não, vamos arrumar um personagem novo pro Quadravon aí. Porque a Hope vai se culpar porque ela mandou o Zeke embora. Ela falou pro Zeke correr. A Hope... E tipo, ela já sobreviveu da outra vez. Ela tá tipo, por que eu? Eu acho que ela e o Zeke tão nessa. Tipo, por que que a gente que sai vivo, velho? Mano, o Zeke não aguenta mais, velho. Toda hora é a mesma coisa. Porque, tipo, eu já falei isso no outro TPK. A história do Zeke é que ele nunca morre, tá ligado? E sempre todo mundo morre em volta dele, menos ele. E isso continua acontecendo. Não para, tá ligado? É, então... E tipo, e a gente tá nessa, sabe? Porque eu... É. Mas eu não sei se o Zeke tá tipo, mano... Eu me arrependo de ter deixado ele pra trás. Porque eu acho que rolou um momento ali, tipo... Sim. Eu entendi que o Quadravon queria ficar. Não queria ficar, mas ele se dispôs a ficar. Tá ligado? É, eu lembro disso. Só que a Hope tava paralisada, então eu não vi. E como assim que eu saí da paralisia eu tava tipo, corre, 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 corre. Ficou nisso, sabe? Sei lá. Ah, bacana. Agora, a ideia da aventura, você acha que é pau aqui ou... É, mas assim, querendo ou não, pô, foi uma morte muito digna pro Quadravon. Tipo, como guerreiro, como bárbaro, ele ficar pra, tipo, tancar o monstro pro Grupo poder fugir. Tipo, como guerreiro. Tipo, ele morreu fazendo aquilo que ele gosta, entendeu? Tipo, batendo. O urso vem buscar o Quadravon. Ou o terror alado vem buscar o Quadravon. Putz, a gente nunca vai saber que é o terror alado. Isso me deu na minha cabeça muito. Falei, mano, agora a gente não vai saber nunca mais. Tá, é. O fã é enroalado, o bicho me comeu com a poção de flying, tá? Aí o bicho tá aí, levanta mais. A ideia era usar a poção, na verdade. Se eu não tivesse tomado, ia usar a poção e sair voando. Fala que ele paralisia é muito fudido. Paralisia é muito pesado, porque te dá incapacitado. Ainda mais no Barbaro, que não tem um ISO, não, velho. Mas você acha que pela vida dele a gente tinha chance e cantaram? De sair na mão? Não vou falar nada. Ah! Tá com o seu sem-vergonha. Eu tinha. Já foi, já. Eu ia responder o chat agora exatamente isso. Eu não gosto de falar, porque é estilo de mestragem. Os próximos é a mesma pegada. Então, eu não gosto de falar, porque vocês vão... Vocês têm que descobrir essas coisas por vocês mesmos, como eu faço. É... Quando a coisa que a gente tem que fazer agora, na sua vida, tá ligado? Lá do 11? Depois disso tudo. Ah, é. Você falou que eu posso, a gente conseguiu se fugir. Bom, agora, daqui pra frente, o que a gente tem? A gente tem a... Ele deu a visão pra nós, lá da parada. Ele falou onde estão lá, onde tá os bastões. Os bastões. Deu o toque, tipo, de como salvar a cidade, do que tem dentro do companheiro. Gerente, mas uma pergunta, assim, básico. A gente tá indo pegar os bastões e a gente vai voltar pra falar com o Bell, que a gente liberou o demônio. Agora a gente tá... Mano, time crunch, time bomber. Corre, pega os bastões e volta pra cidade e vai embora, tá ligado? É. É, tipo, speedrun. Speedrun tá lá. Ah, então a gente... A gente descobriu que os bastões abrem o companheiro, não foi isso? Exato. Ah, safe, safe. E aí volta, tá ligado? Ou, em teoria. É, a gente pegou o nível 11, só pra eu saber aqui. E que tem algo preso no companheiro. Isso ele falou, não falou? É verdade, falou. Ele falou que tem algo preso no companheiro, aham. A gente não sabe o que é. Isso ele não falou o que é. Aí é outro vídeo igual a ele, tá ligado? Nossa senhora. Não, eu acho que você tá é. Mas ele deu a entender que a chave, tipo, de ajudar a cidade tá nisso. Foi essa toda a questão da pergunta. A gente tá full speedrun agora pra pegar os bastões e voltar antes que o Bell ache a gente, antes que ele ache a gente. Vai ser difícil, mas é isso. Cara, mas o Bell não sabe. O Bell, tipo, falou pra gente pegar os bastões. A gente fez o que tinha que fazer pra pegar os bastões. Ele não falou assim, não, liberte o bicho, não sei o quê. Não, eu concordo. Mas o problema é que a gente não vai dar os bastões pra ele. Não, isso aí é um outro problema. Daí, isso é um problema. A partir do momento que a gente pega os bastões e fuja com os bastões, é um problema. Até então, estamos cumprindo a missão. Vamos lá. Como diriam os players do Clã do Machado, esse é um problema da pare do futuro. Assim, se o Bell, sei lá, consegue ter visão ou saber algumas coisas e demônios contar pra eles, ele vai saber que a gente tá indo atrás do, o quê? Do negócio que ele pediu. É isso que a gente tá fazendo. Ninguém sabe qual é a nossa intenção com os negócios que ele pediu. E vale dizer, muita ação, tipo, a gente tomou aqui, por exemplo, eu como DM e tal, imaginei que uma criatura dessa tivesse o TrueSight, imaginava. Não via ficha. Mas assim, a ação que eu tomei foi com os recursos, pensando do ponto de vista do meu personagem. Ô, se eu te falar um negócio aí, rapidão. Ô, a galerinha que é fiscal de RPG aí, cara, cada um joga do jeito que quer, beleza? Se tomou decisão errada ou não, assume isso, fica de boa, cara. Tranquilo? Quando você joga com o teu personagem aí, mano, você escolhe o que você quer, cara. Escolhe o que você quiser. É a mesma coisa com o TrueSight, é a mesma coisa com a parede de fogo. Fica de boa, cara. Não, não, é... É questão de estilo, tipo, eu, às vezes, prefiro jogando, né? Como... Não tinha como saber, não tinha certeza, mas como DM, experiência, você sabe que, tipo, tem algumas criaturas de um nível absurdo, normalmente, você tem o TrueSight. É vago, mas daí vai, tipo, você usar o conhecimento do jogador. É, conhecimento do jogador e conhecimento do DM. Não, mas foi uma da hora. Não, e a gente não tem esse conceito, por exemplo, tipo, é o CRX ou... Sim. Né, isso é um... Eu tava tomando muito cuidado, porque eu tinha lido a ficha do cara pouquíssimo tempo antes da gente descobrir que ia lutar com esse bicho, velho. Eu tava com metade da ficha dele na cabeça. Aí eu tava, tipo, pô, a Hope viu o Bo pegar envenenado. Tá, eu sei que a exaustão do bicho vai sair se eu tirar o envenenado, mas a Hope sabe. Não, a Hope não sabe. Mas o Bo tá se fudendo e ela tem como tirar o veneno e ela sabe que ele tá envenenado. Aí você fica naquela, tipo, você faz ou você não faz. E, às vezes, você, como DM, você faz merda pra você fingir que você não sabe a ficha. Tipo, você faz besteira, você testa. Então, é foda, velho. Na hora que você fez a invisibilidade... Na hora que você fez a invisibilidade, cara, eu gosto dessas paradas diferentes, assim. Eu gosto dessas ações. Eu cogitei, tipo, fazer funcionar, sabe? Mas eu acho que nesse caso não rolava, mané. Não podia. Não, mas, cara, tipo, eu faria do mesmo jeito. Porque, tipo, era a ação que o Bo faria, assim. Tipo, tentar dar uma... Foi maneiro, cara. Dar uma fugida e dar uma tirada de sarro da cara do cara, entendeu? Tipo, meio que tentar salvar o Dee e ainda sair de bonzão. Nem sempre dá certo. Aí não deu, no caso. Ganhou uma cabeça a mais. Mano, o Bo tem duas cabeças agora, velho. O que a gente vai lhe dar com isso? Não, ele tem duas cabeças, um rabo. Um rabo. E o olho negro. Seu olho tá negro, cara. Escuro, assim, sabe? Caralho, mano. O Bo tá um bom zão, mano. Eu tô na fila pra ser Lorde do Inferno aí. É. Vamos lá. Lorde do Inferno, né? Lordinho. Cara! E vamos ser sinceros aqui. Apesar de ter de 3 a 4 DMs nessa mesa de avernos, a gente joga muito no roleplay, cara. A gente não faz metagame. E é isso, gente. É isso, sabe? Tipo, todo mundo sabia que esse bicho não era pra ser enfrentado, sabe? A gente sabe, a gente tá nível 11, a gente não é burro, mas isso é o que os personagens fariam. Eu te diria até, Ana, que tipo assim, conhecendo, sei lá, os equilíbrios da Wizards, você pode falar, porra, tipo, a gente tem uma chance enfrentando esse bicho, não é 100%. Mas, cara, você vê, tipo, uma criatura, sei lá, tipo, ele não é um Lorde do abismo qualquer, ele é tipo uma criatura ancestral, ele é antes do abismo existir. É, ele tava dando exaustão de passiva no Bo, velho. A gente tava com medo. A gente não ia ficar aí e pensar, você pode morrer. A gente tá no inferno, porra. Gajinha, na minha cabeça, pelo que eu entendi... Geralmente, só vai piorar daqui pra frente. É igual um Etin, o Bo agora é igual um Etin. E eu vou fazer a outra cabeça. Nossa. Eu só te peço o seguinte, faça um Bo like nela. Pode não ser. Eu vou pensar, junto com o chat, como é que vai ser a personalidade da sua outra cabeça. Se um Bo incomoda muita gente, imaginei oi. Nossa senhora. E com o rabo, já. Nossa senhora, velho. Não, o legal é fazer uma cabeça meio moralista, tá ligado? Talvez que o Bo... Muito sério. Rapidinho, o Grunzar. Deixa eu chorar aqui. Eu ganho inspiração por causa daquela cena quando eu saí da Paralíse. É porque eu sei que você esquece, mas teve gente no chat porque eu merecia inspiração. Mas eu já falei que é pra vocês darem inspiração. É. Aí, só que ninguém do time falou nada. Então eu estou te perguntando se eu mereço. Merece. Obrigada. Olha que eu dei inspiração no início do jogo pra todo mundo, hein. É, deu mesmo. Foi, foi. Se não tivessem, a gente tava fodido. É verdade. Teve muito save passado na vantagem. Ai, Deus. Obrigada. Caralho, cara. Eu tava com muito medo desse combate, Maia. Eu tava com muito medo desse combate. Ah, foi assustador pra caralho. Eu literalmente tava com a ficha pronta do personagem. Eu tenho, eu tenho. Vocês iam ter que aguentar um Aracroca bárbaro. Ah, ia achar lindo. Eu ia achar lindo. William, vai fazer o quê, cara? Não faço ideia. Não faz ideia. Tem muita coisa nova, velho. De repente vale a pena pegar uma parada diferente. Tem muita coisa boa. Se quiser mexer com o Spellcaster e precisar de ajuda, você tem meu número. Cara, boa. Eu sou a louca dos Spellcasters. Eu sei que mais um Caster nessa PT vai ser complicado, mas a gente dá um jeito. Pois é. Se quiser fazer uma parada diferenciada, a gente conversa aí, né. Numas opções. Ou pega aquele Bárbaro de Wild Magic aí. Tá todo mundo falando. Nossa, o Bárbaro de Wild Magic é muito divertido. É meio meme, mas é divertido. E é roubado. E é roubado quando cai umas coisas, cara. Ó, eu só sei o seguinte, hein. Agora que eu divido o corpo com o Gruntar, eu já peguei a solagem dele de dados. Eu tô acusando. Pegou o quê? Foi por mula e sei, cara. Cara, mas a gente nunca teve dado bom. Esses dados bons hoje pro save foram milagres. Isso não. O borro mal hoje. Eu dividi o corpo com o Gruntar. Tô na roça, velho. Eu acho que seria maravilhoso se o Will viesse com o personagem Turtle e a hora que o Veridian visse ele, sabe? Tipo... O pior tem é aquele sacanago gigante, não é verdade. Tem, tem Turtle. Esse é da hora. Fazer um Turtle Monkey. Aí, aí, você tá pedindo pra fazer quatro personagens, né? Aí você ganhou quatro, né? É bicho, hein? Mano, eu não sabia que tinha esse Jeteroko. Deixa eu ver. Tem, tem. É legal, é legal. É do... É do... É do Turtle Package que veio com o... Tumba, não foi? É uma raça bem legal em Mistara, cara. Não, não é do Tumba, não é. Antes ainda, eu acho. É antes de Tumba. Centauro bom e vivem. Eu lembro que ele tem um... Isso, ele é de chute. Mas eu lembro que ele tem um compendiumzinho só pra ele. É o The Turtle Package. Ah. Mas eu acho que ele... Eu acho muito fofo. Ele e o Loxodon. Loxodon é muito fofinho também. O Loxodon é muito incrível, velho. A Sammy tem uma Loxodon numa mesa que a gente joga clériga. É incrível. O Finn a gente joga de Loxodon na mesa dos apoiadores de druida. Então, eu acho que eu vou fazer um personagem mais no meta agora, pra gente tentar sobreviver mais, entendeu? Bom, mas mais meta que Bárbaro do Urso. É... É. Bárbaro do Urso é mesmo. Ele pode ser doído. Eu ia fazer um, talvez, ou fizesse um Paladino da Proteção, talvez, um negócio assim, entendeu? Paladino Roubado, já te arrumo Conquest ou Watcher? Ah, o meu era Conquest, mas morreu no nível... O seu seria Conquest. É que nível 1, né, gente? É. Cara, faz um personagem que você curte jogar. Faz um personagem que você queira, cara. Não vem com essa de meta, não. De veto. Na verdade, a real não tem muito personagem que queira jogar, na moral. Só o Tertalmonkey. Mano, faz o Tertalmonkey, velho. Faz o Tertalmonkey. Não, ele é apusado. Mano, tá ligado o... Aquele... Eu acho assim, ó. Quem vai pro terceiro personagem faz um quarto, então, faz o que você quiser. Eu adoro que o Gruntar com o Monge e eu com o Druida. Não vou nem pegar o Druida também. Não, mas... Eu não acho muito do Druida. Não, eu tenho muito pro Hopi Rogue. Se quiser fazer Monk, pode fazer. A Ana jogou com o Monk, morreu porque morreu. Não tem problema, tá? Se você fizer Monk bêbado... Se você fizer Monk bêbado, aí eu vou te matar. Qualquer outro Monk, você pode fazer. Monk bêbado nem fudendo. Monk bêbado não. Por quê, cara? É que você não curte o... Não, cara. É muito escroto. Você imagina andando em avernos com uma porra de um Monk bêbado. Caralho, mané. Você tem trauma do Giraia? Não, 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 não. Não, não dá, não dá. É trauma do Giraia? Você não gostou do episódio do Monk bêbado? Não, não, não dá. Não consigo. Você imagina um Monk bêbado lutando contra a porra do Cibre X. No meio de avernos. Caralho. Não. Cara, eu... Cara, ele vai vomitar de verdade, pô. Rapidinho, eu vou ser sincera numa coisa. Se tem duas classes que, depois que eu aprendi a narrar level alto, que me dão raiva, é Monk e Fighter. Porque os bichos, tudo tem resistência mágica. E os efeitos dessas porra não são mágicos. Aí o bicho não tem resistência. Aí você só rola um dado. Aí o bicho fica estunado três turnos por causa da filha da puta de um tapa. Desculpa, esse é momento... Não, o Nilmar, em uma mesa minha, tinha dois monge. Os monge matavam os avatars de Deus no rabo. Porque eles eram tabaxi. Aí batiam pro rabo no negócio e davam sei lá quanto dano. E ficava estunando. Olha que divertido. Olha que imersivo. O livro que eu entendi que era na sorte. Era com o rabo, literalmente. Ou a caralha. 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 Aracroca. Você sai do ano. Pega o meu aracroca. Fica de arco de manobra que usa gold em ataque. Aí a criatura tem desvantagem pra bater em todo mundo menos ele. E você não pode fazer nada. Porque o bicho só tem um dado. E você rola mal o dado. Acabou. O bicho fica batendo com desvantagem nos milinos. Chega no fim da puta. Lá na caia que eu parta. Pega aquele guerreiro leão do Magic lá. Leoninho lá do Magic. Leoninho é lindo. Leoninho é lindo. É do Terus. Eu vou ter que fazer um personagem que aguenta empurrado. Senão vai ser só o Zeck linha de frente ali. Vai ser muito foda. O Zeck tá tentando. Eu te diria. Faz o que você gosta, cara. Faz o que você gosta de jogar. Eu gosto. Eu nunca faço personagem. Você não tem que fazer outra ficha, porra. Não. Não. Mas assim. Faz. Sei lá. Tenta. Tenta colocar tipo outro. A ideia. A ideia de testar esse bárbaro de Wild Magic. Me tenta, entendeu? É muito legal. Mas. Bom, sei lá. Tem que ver. Eu vou te mandar mais coisas sobre ele. Manda lá, então. É roubado, mas é gostoso. É muito gostoso, cara. O Tasha veio com umas fichas. Veio com umas ideias muito boas. Eu gostei muito do Orlock do Dini. Você não falou que queria ver um samurai, um negócio assim? É verdade. Samurai é um negócio que me interessaria em jogar. Não se você vai encaixar nisso aqui, não. Se curte Homem de Ferro, faz um Artificer Homem de Ferro, cara. Aquele que veste armadura e sai voando. É, meus amigos. É. Pensa no que você curte. Eu sou dessa ideia da Ana, cara. Eu não faço personagem pra estacar. Tipo, eu faço personagem que eu curto, que eu me identifico, que eu vou rolar legal, sabe? Exato. Porque aí até as falhas ficam divertidas ainda. É. Exatamente, cara. Porque se eu tivesse morrido hoje com a Sunrise, eu ia ficar triste? Ia, claro. Mas eu saberia que ela fez, tipo, tudo o que ela realmente iria fazer, sabe? Com o personagem. O Barber, o Badmatch me interessa. O Samurai é um negócio que eu gostaria de jogar. O Samurai é bem divertido. E... Samurai é fighter? Aham. É, aham, fighter. Blade Singer novo não te interessa? Blade Singer? Blade Singer é bem divertido também. Blade Singer. Blade Singer, tu pega 31, 30 de AC. Te mando a ficha. Se quiser. Eu também que fazendo, caminhando perto de um Blade Singer é mais diferente. Eu tenho, ué. Porque eu segui o mesmo guia que a Lai está falando. Pra pegar as magias pro Zack. É, então... Não, guia da onde, meu filho? Meu guia tá aqui, ó. Não liguei a nenhuma coisa do Blade Singer. Eu estou vendo um guia de Blade Singer. Eu já tive um Blade Singer nível 8, pô. Eu pegava... Eu peguei 24 de AC nível 2. Meu mestre queria me matar. É bem legal. Às vezes pega, tipo... O guia que eu tô seguindo é bem bom. O problema do Wizard Blade Singer é que... Pra te acertar, acerta com o crítico. Só que quando pega o crítico, você ainda é um Wizard com vida bunda. Você só morre. Ah, depende, ué. É meio que tá acontecendo com o Zack agora. Tipo, é difícil de acertar ele, mas ele não tem muita vida. Ah, então. Mas assim, Will, você faz o que você quiser, cara. Relaxa. A gente faz encaixar. Você faz o que você quiser e dá na mão da Lights pra ela melhorar. Otimizar, otimizar. É, otimizar a sua ideia. Me fala a sua ideia e deixa que eu faça. Que isso. É tipo mal planejadas, né? Só me fala o que você quer que deixa eu planejo tudo. Não, gente. Precisa disso não, pô. Tá, eu vou me despedir aqui. É. Galera, foi foda. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Hoje foi nível do... Daquela lá contra o... O Cavaleiro Loharman. Sim, o Narsugom. A gente sofreu igual, assim, tá ligado? Só que lá a gente sabia que tava indo pra um combate. O Narsugom a gente tinha recurso, né, cara? A gente tinha recurso. Mas eu digo a sensação, tá ligado? Eu tinha gasto os três Lunks, bicho. É, você tava sem Lunk. É, eu vivo, eu vivo. Teve uma hora que eu vi você rolando um dado bom. Eu falei, uso o Lunk pra pegar o dado bom. Aí eu lembrei que você não tinha mais Lunk. Eu tava tipo, ah! Espera. Bom, beijo pra todo mundo. Esse sábado volta aquele meu RPGzinho de terror que tava rolando no ano passado. A Ana vai tá lá também. Confiram. Bem legal. A gente vai voltar a historinha aí do universo SCP. E é isso, gente. Brigadão por mais essa noite maravilhosa. E beijo, boa noite. Tchau. Boa noite, Tim. Valeu, Tim. Também vou indo, vou aproveitar. Pessoal, estou narrando Horror no Expresso do Oriente, que a Lights, inclusive, está lá. Possivelmente role um TPK também, porque essa mesa é carnificina. Porque essa mesa é minha. É que domingo é o dia das carnificinas, entendeu? É Tumba e Horror no Expresso do Oriente. Então, quase deu o TPK na mesa de Tumba. Tumba e Horror no Expresso do Oriente. Tumba e Horror no Expresso do Oriente. Tumba e Horror no Expresso do Oriente.